Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe e hoje, de fato, vamos começar a fazer questões do nosso livro. Então, se você não baixou ainda, peço que você venha aqui no nosso drive, tá? Tá no link aí e passo da onde. Bom, vamos lá. Problema 1. Escalas de medida. Ao seguir, descrevemos outros possíveis critérios para classificar variáveis em função da escala adotada. Observe a similaridade com a classificação apresentada anteriormente. Nossas observações são resultados de medidas feitas sobre os elementos de uma população. Existem quatro escalas de medidas que podem ser consideradas. A escala nominal, que a gente pode afirmar que uma medida é diferente ou não de outra, e ela é usada para categorizar indivíduos de uma população. Um exemplo é o sexo de um indivíduo. Para cada categoria, associamos um numeral diferente, letra ou número, por exemplo, no caso do sexo. Podemos associar as letras M, para masculino, e F, para feminino. Ou 1, para masculino, e 2, para feminino. Não podemos realizar operações aritméticas aqui. E uma medida de posição apropriada é a moda. Então, a gente vai ver o que é moda em outro vídeo. As medidas citadas nesse problema, como média, mediana e moda, vão ser definidas lá no capítulo 3, quando a gente estiver lá. Bom, temos a escala nominal. Então, temos a escala ordinal. Aqui a gente pode dizer que a medida é diferente e maior do que a outra. Temos a situação anterior, mas as categorias são ordenadas, e a ordem dos numerais associados ordena as categorias. Por exemplo, a classe socioeconômica. De um indivíduo pode ser baixa, média e alta. Então, é aquela coisa que tem uma ordem. Então, transformações que preservam a ordem não alteram a estrutura de uma escala ordinal. No exemplo acima, podemos representar as categorias por 1, 10 e 100. Ou A, L e Z. Medidas de posição apropriadas são mediana e moda. Então, para a escala nominal, a gente tem apenas a moda. E escala ordinal, nominal, moda. Ordinal, mediana e moda. Mediana porque tem muito a ver também com a posição. Então, é plosível que a mediana esteja aqui. A escala intervalar. Nessa escala, podemos afirmar que uma medida é igual ou diferente, maior e quanto maior do que a outra. Podemos quantificar a diferença entre as categorias da escala ordinal. Necessitamos de uma origem arbitrária e de uma unidade de medida. Por exemplo, considerem a temperatura de um indivíduo na escala Fahrenheit. A origem de zero Fahrenheit e a unidade é 1 grau Fahrenheit. Transformações que preservem a estrutura dessa escala são do tipo Y igual a AX mais B, sendo A maior que zero. Por exemplo, a transformação Y igual a 5 sobre 9 vezes X menos 32, né? Transforma graus Fahrenheit em centígrados, né? Então, aqui é uma escala de medida, basicamente, né? Então, é uma escala intervalar. Para essa escala, podemos fazer operações aritméticas, assim, média, mediana e moda são medidas de posições apropriadas. E temos a escala razão, que dadas as duas medidas de escala, nessa escala, podemos dizer se são iguais ou se uma é diferente, maior, quanto maior e quantas vezes a outra. A diferença com a escala intervalar é que agora existe um zero absoluto. A altura de um indivíduo é um exemplo de medida nessa escala. Se ela for medida em centímetros, zero centímetro é a origem e um centímetro é a unidade de medida. O indivíduo com 190 centímetros é duas vezes mais alto do que o indivíduo com 95 centímetros. E nessa relação, essa relação continua a valer se usarmos um metro como unidade, ou seja, a estrutura da escala razão não é alterada por transformações da forma y igual a cx, sendo c maior que zero. Por exemplo, y igual a x sobre 100, então soma centímetros em metros, né? Então, as estatísticas apropriadas para a escala intervalar são também apropriadas para a escala razão. Bom, deu para a gente entender um pouquinho sobre cada escala aqui, né? Sendo a nominal, ordinal, intervalar e a razão. Então, agora, para cada uma das variáveis abaixo, a gente vai indicar a escala usualmente adotada para resumir os dados em tabelas de frequência. Vou pausar aqui, tento classificar cada alternativa dessas sobre uma escala e a gente volta aqui respondendo. Bom, pessoal, para o salário dos empregados de uma indústria, uma boa escala para a gente usar aqui é a escala, deixa eu trazer mais para cá, é a escala razão. Bom, a primeira aqui porque a gente tem ali uma comparação, né? Então, o salário dos empregados de uma indústria pode ser diferente de um funcionário para um coordenador, para um analista e para um CEO, né? Então, dependendo da hierarquia ali, a gente tem uma diferença entre os salários, certo? Então, é por isso, essa parte da escala razão. Bom, a opinião dos consumidores sobre determinado produto, a gente usa uma escala mais rutinal. Por quê? Porque ela tem uma ordem. Então, vamos supor que o consumidor, ele foi lá, né? E comprou um produto e o avaliador falou, ah, o que você gostou do produto, você classifica ele como bom, ruim, ótimo, né? Então, tem sempre uma escala, né? Sei lá, ruim, regular, normal, bom, ótimo. Pronto, isso aqui seria um bom exemplo de escala. Tá, muito, tá bom. Deixa eu pegar outro. Deixa eu fazer um desenho, calma aí, por seguida, só. Bom, pessoal, trouxe um pouco para cá, para o Bench, porque ali no navegador estava meio ruim de escrever. Bom, aqui no número de respostas certas de alunos, num teste com 10 itens, a gente também pode considerar essa escala razão, por ter aquela parte de ser mais adequado quando a gente fala de comparativo de valores. Então, eu vou considerar aqui, escala razão. Boa, perfeito. Bom, temperatura diária da cidade de Manaus, né? Bom, a temperatura diária, a gente tem aí, toda vez que a gente fala de temperatura, a gente fala, tá falando de uma escala intervalar, né? Por quê? Porque a origem, ela é arbitrária e a escala também, por exemplo, a escala de temperatura de Celsius tem como o ponto zero, né, que é zero graus, ponto de fusão da água pura e o ponto de ebulição, que é 100 graus. E todo o resto dos valores tem como base essa escala, né? Então, a gente tem uma escala ali de intervalar, né, intervalar. Bom, vamos ver aqui a porcentagem da receita de municípios aplicada em educação. Bom, essa porcentagem de receita de municípios de educação, ela pode ser uma escala de razão também, pois é melhor para a gente usar comparativamente também, né? Então, eu vou colocar aqui, escala razão. Bom, opinião dos empregados da companhia MB sobre a realização ou não de cursos obrigatórios de treinamento. Bom, é uma escala mais nominal agora, porque a gente está perguntando, né, mais um questionário, onde tem essa pergunta, dá para saber a opinião dos empregados, então, eles estão medindo a importância ou não desses cursos obrigatórios. Então, a gente não consegue usar aqui operações aritméticas, apenas comparar diferenças e categorizar essas diferenças. Então, por exemplo, poderia ser sim ou não, né? Ou poderia ter outra forma de medir isso, mas não de metrificar. Então, eu vou colocar aqui, escala nominal. Bom, QI de um indivíduo. O QI de um indivíduo, ele pode ser também usado em uma escala intervalar, porque pode ser que a escala foi criada de forma habitada para esse tipo de medida. Então, o QI, sei lá, de 50 a 200, tem ali uma forma também de medir essa escala, né? Vou deixar aqui certinho. Bom, deixar aqui certinho o nosso primeiro exercício e vou disponibilizar também aqui no Drive, pessoal. Até o próximo. E aí Obrigado.